Música Começa nesta quarta-feira, 17 de dezembro, o prazo de pagamento do IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores de 2015, juntamente com o Seguro DPVAT. O contribuinte que optar pela quitação antecipada do IPVA vai receber descontos que variam entre 9,7% e 27,27%. Então, 2 de janeiro ele ganhou desconto, pode ganhar um desconto de 15% do bom motorista, se não tiver multa nos últimos dois anos. O desconto do bom cidadão de 5%, se ele tiver 100 notas fiscais no seu extrato da nota fiscal gaúcha. 6,7% desconto pela não correção da tabela e mais 3% pela antecipação, pelo pagamento até o dia 2 de janeiro. Os proprietários que não optarem pelo pagamento antecipado terão seus vencimentos entre abril e julho, conforme a placa do veículo. Mais detalhes sobre o pagamento do IPVA 2015 podem ser obtidos por meio do site www.ipva.rs.gov.br. Ele consulta desde o pagamento do IPVA, os descontos do bom cidadão, do bom motorista, o seu valor DPVAT, consulta as multas, pode a partir dali já acionar os sites dos seus bancos para efetuar o pagamento. Enfim, ali ele concentra todas as informações e realmente é um serviço para facilitar o acesso do cidadão a uma informação que é importante, que é o exercício do pagamento do IPVA. Neste ano, a frota pagante terá uma redução média do valor do imposto em torno de 3%. A expectativa de arrecadação é de R$ 2,3 bilhões. R$ 3,380 mil.